Venha comigo nessa tarde verde celeste Venha comigo nessa tarde verde celeste Moça, da pele macia, meu ponto fraco, teu aroma Moça, hoje é um lindo dia, já sei Vai da praia, mas tem que entrar no mar E acordar longe, longe lá Venha comigo nessa tarde verde celeste Venha comigo nessa tarde verde celeste Moça, da pele macia, meu ponto fraco, teu aroma Moça, hoje é um lindo dia, já sei Vai da praia, mas tem que entrar no mar E acordar longe, longe lá E acordar longe, longe lá E acordar longe, longe lá E acordar longe, longe lá